Parurá, 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 lorá, lorá Quando o Natal vem chegando, eu vivo pensando no Papai Noel Quanto brinquedo bonito, saudade de ciúme, um trenzinho de apito Mas nada desoqueria, se Papai Noel me quisesse atender Ela trazer alegria, levar a tristeza no meu padecer Papai Noel tem piedade, das almas que sofrem, mas vivem cantando Levar a felicidade, nas almas que cantam, mas vivem chorando Meu sapatinho é tan bello, que eu tenho vergonha, recordo o fugar Mas quando o meu coração para Papai Noel, forma a sua ilusão Música Quando o Natal vem chegando, eu vivo pensando no Papai Noel Papai Noel Música 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 O que é isso?